Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do empresário do Pedrinho que mandou o recado e meio que decidiu o futuro dele, mas será que tem o Palmeiras nesse meio? A gente tem também, olha só, o Verdão perde 5 jogadores e isso é preocupante pro Abel e a gente tem também ingressos pro jogo de Palmeiras e Ituano. Você queria ir nesse jogo? Eu digo queria e explico o porquê. O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, meu irmão, então roda a vinheta. Fala, rapaziada, quando surge família, como vocês estão, porcada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu like, a sua inscrição. Aqui tudo isso é muito importante, porcada, valeu mesmo. Não se esqueça, a sua inscrição aqui me ajuda a chegar no nosso ranking de 150 mil. Estou sonhando com isso, então me ajude nesse sonho porcada. Dependo de vocês. Você se inscrevendo, eu trago sempre as melhores ofertas, os melhores assuntos e também as melhores e principais notícias do Palmeiras. Ó, coisa boa eu sempre trago pra vocês, hoje eu trago a Connect Plus. Rapaziada, você já pensou em assistir filmes, séries, todos os jogos do Palmeiras, tudo num lugar só, tudo organizado, tudo sem fio na sua casa, bonito, no seu tablet, no seu celular, na sua Smart TV? Olha que top, você pode assistir pelo seu celular, dentro do carro, cara, em algum lugar fora. Então, cara, a Connect Plus te proporciona isso e você já pode fazer o teste gratuito, que é 24 horas. Chama os caras no link aqui embaixo, quando chamar, fala vindo carta, seleciona a opção e vai pra cima. É o melhor preço do mercado, é o melhor produto do mercado. Beleza, rapaziada? A Connect Plus fala que veio do cartinha. Então, pessoal, iniciando aqui os nossos assuntos, eu queria já começar falando, né, desses jogadores que o Palmeiras vai perder. É o seguinte, o Palmeiras vai perder, então, Veiga, Rony, Everton, Gomes e Piqueires. Tudo pra seleção. Ah, carta, mas isso não é novidade. Sim, isso não é novidade. Só que a gente tem um elenco curto, a gente tem Atuesta lesionado, a gente tem Tabata pode se lesionar, Tabata começou a jogar agora, a gente tem muito menino da base, esse é o maior problema. O que o Abel diz internamente, que é o que passaram pra mim, é ele fica muito feliz com essas convocações, mas são jogadores insubstituíveis. Essa é a real. Quando a gente para e pensa num Everton, ah, o Everton tá na seleção, mas o Lomba representa bem, o Lomba se lesionou duas vezes no mês passado. Lembram disso? Lomba passou praticamente janeiro e fevereiro lesionado. Pegou ali 20 dias e depois mais 15 dias. Então, a gente vê que a lesão acontece. Cara, tô falando de um goleiro, tudo bem, goleiro de 40 anos, o Lomba, mas é um goleiro que não joga. E passando por lesão, que teoricamente é treino. Lesão em treino isso, não é lesão do cara que tá jogando. Ele não tá na disputa de alto nível. Ele tá no treino. Então isso é muito preocupante, tá? Agora é o seguinte, você queria ir assistir Palmeiras e Ituano? Eu digo queria, porque os ingressos estão esgotados, meus amigos. É isso. Ó, eu não quero fazer meia-culpa, não, tal. Eu não quero ser advogado do diabo, mas a Leila aumentou o preço dos ingressos e esgotaram. Então, gente, não tem o que falar. É a demanda. Ela aumenta o preço do ingresso. Se tem demanda, ela vai aumentar. Eu acho um absurdo você pagar 140, 170 reais numa semifinal de campeonato paulista, né, gente? O Palmeiras tem conta. O Palmeiras tem tudo isso. Vai vir aquele chato falar. É, mas quer isso, aquilo. Mas quem o Palmeiras contratou? Aumentou do ano passado e chegou quem? Essa é a questão. Esse é o papo. Bom, fico muito feliz com a grana que vai entrar, com a casa cheia, porque torcida empurra time. Se o Palmeiras precisar disso, que eu acredito que não precise desse empurrão, estiver perdendo de 1 a 0 alguma coisa, acho difícil, muito difícil mesmo, a torcida vai estar apoiando. Então, cara, mais torcida, mais apoio, mais grana, mais gente, tudo isso. Então tá ótimo. A fórmula certa do sucesso. Certíssima do sucesso. Um time bem organizado, com uma torcida alinhada, com um estádio perfeito. Então, é isso, cara. Isso daí a gente não pode reclamar. Agora, pra gente finalizar, o último assunto, mas também, cara, muito importante, é o seguinte. O empresário do Pedrinho, ele deu uma entrevista e ele falou sobre o jogador, claro. Mas aí a gente fica meio que na dúvida. Ou ele falou isso pra jogar no ventilador pro Galo, ou então ele falou pra tirar o Palmeiras da jogada. É assim, o empresário dele disse que o jogador, ele está, assim, o principal é renovar com o Galo, número 1, a principal opção do jogador, principalmente porque o empresário, ele prometeu pro presidente do Galo que essa renovação aconteceria. Só que não é assim que funciona, a gente sabe, né? Cartola como funciona, empresário de jogador como funciona e, principalmente, time como funciona. O Pedrinho não é do Galo, ele é emprestado de outro time. O contrato dele vai até 30 de junho. Então, cara, está o final do contrato agora, daqui dois meses. Ah, o Palmeiras está em cima. Sim, o Palmeiras está em cima. O Palmeiras se interessou muito por ele. Muita gente aqui do Palmeiras torceu o nariz, da torcida do Palmeiras, falou que é um Breno Lopes da vida. Pelo amor de Deus, né, gente? Não tem nem como. Mas eu acho uma ótima contratação se chegasse. Mas eu acho que, a princípio, eles vão tentar essa renovação com o Galo. Se o jogador não renovar com o Galo, o Palmeiras vai entrar na jogada. Eu acho difícil ele retornar pro time dele lá, o Shakhtar. Muito, muito difícil. Eu acho que fica mais pro jogador beirar aqui o Brasil. O jogador sabe da influência que o Palmeiras tem no mercado, que o Palmeiras já conversou com o Shakhtar. Então, pode rolar esse negócio mesmo. Beleza, rapaziada? Pessoal, ótimo final de semana, ótimo sábado. Amanhã tem verdão. Pode deixar que eu volto com mais informação. E fiquem de olho nos shorts, que eu estou trazendo muita coisa, muito resuminho pra vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A van de palestra sempre falhou. A van de palestra sempre falhou. E aí